Música São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero morrer Esse tá com sede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Se é topião faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desinfantei com zumbá, corveteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini, Urus, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois voltar na garagem A vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Na ponta errei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley alemão No meio do peito da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passa mato e baixa pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da fé Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi por lei E o que não vai faltar é determinação Oh, o que não vai faltar é determinação Oh, hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tiro Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Oh, hoje eles entendendo por que que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero o mundo E esse tá com sede de ser campeão Passei aos apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, oeste é alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Barulho das ponteiras Só desenfantei Com zumbá Rorveteira Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Não, não Não, não, não